Música Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal BELTAMATIC Eu sou o professor Thiago Carneiro Hoje vamos dar início a um outro tópico Estamos entrando no assunto de divisibilidade e congruência E falamos de anéis de inteiros módulo N Vamos agora entrar em um outro tópico que é de polinômios Que vamos falar sobre tudo de polinômios Vamos abordar os teoremas e as proposições Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal Ative o sino das notificações Escreva no comentário aqui embaixo o que achou da aula E vamos agora com a definição de polinômio Vamos lá Polinômios definição Dado um anel comutativo K Definimos um anel comutativo KX Como sendo o conjunto das expressões da forma Que é essa forma aí de polinômios Com a I pertencente a K Chamamos de polinômios de coeficientes em K Nós vimos o seguinte Que o polinômio F de X Igual Vamos repetir A0 mais A1 de X Mais A2 de X ao quadrado Mais AN de X elevado a N Bom Que A0 Na definição eu disse que A0 A1 A2 E AN Ele pertence São elementos de K Certo? Que futuramente a gente vai ver que esse K aqui Justamente é o corpo É o corpo que a gente já definiu É... Aula passada As aulas anteriores Como a gente falou de grupo, né? Veja bem Isso aqui é a estrutura do polinômio Eu vou mostrar para vocês A estrutura do polinômio Quais são os aspectos mais importantes do polinômio? Justamente É o polinômio de grau maior O polinômio de grau maior O polinômio de grau maior O polinômio O coeficiente de grau maior Ou seja, o grau maior Que ele vai me definir Ele vai dar o nome do polinômio Então o polinômio de grau 5 Justamente é o nome do polinômio Então o polinômio coeficiente de grau maior Justamente Ele é chamado por um nome Então eu vou dizer que o meu Aqui É para todo o AI Né? Ou seja, o meu AI aqui Pertencente A K E que X Ele é um símbolo formal Mas não é elemento de K E que o meu Esse polinômio Esse coeficiente de grau maior aqui Ou seja, o coeficiente Em que O coeficiente de um grau I De um grau maior I Ele vai chamar de Coeficiente líder É o coeficiente É o coeficiente Coeficiente líder É esse coeficiente aqui Certo? É o coeficiente líder É o coeficiente Do grau maior do polinômio E que se o meu coeficiente líder Ele foi igual a 1 Então a função polinômio O meu polinômio É chamado de molho Né? Então o meu polinômio É chamado de polinômio molho Porque O meu grau O coeficiente do grau maior É igual a 1 Quando foi igual a 1 Certo? Então Observando a estrutura do polinômio A gente vê o seguinte Que o polinômio Ele Representado dessa forma Né? E que Eu vou ter O coeficiente líder Que é o coeficiente Do polinômio de grau maior Ou seja O coeficiente do grau maior E Se esse grau Se esse coeficiente For igual a 1 Ele é chamado de Polinômio molho Bom O polinômio Ele também Estabelece Operações Entre eles Como Essas operações A gente vai Falar justamente Primeiro da soma E depois do produto Certo? Então Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente A gente Explica de forma A estrutura do polinômio Né? Então Vamos supor Se eu tenho Um g de x Vamos falar da soma Né? G de x Primeiramente Vamos colocar aqui Primeira soma Soma de polinômios Eu tenho o f de x Que ele vai ser igual a A0 Mais A1 de x Mais A2 De x ao quadrado Mais Ele segue Mais A1 De x De x Elevado a N E eu vou ter Um outro polinômio G de x Que eu vou chamar de B0 Mais B1 De x Mais B2 De x ao quadrado Mais BN BM De x Elevado a M Certo? Ok A soma desse polinômio Eu vou somar Coeficiente por Coeficiente De mesmo grau Então Eu vou somar O A0 Com o B0 O A1 De x Com o B1 De x O A2 De x ao quadrado Com o B2 De x ao quadrado Então Eu não posso somar Um coeficiente Por exemplo De grau diferente Coeficiente Que tem grau diferente Coeficiente Então O que eu vou fazer? Isso aqui Essa soma Ele vai dar da seguinte forma Se eu tenho Que o meu f de x Ele é um somatório Aqui Que vai É um somatório De um certo i De um Ai De x Elevado a i Eu vou ter Então também O seguinte Que o meu g de x Ele vai ser igual Também A um somatório Embaixo De um certo i De bi De x Elevado Ai também Certo? Então Somando isso aqui F de x Mais g de x Eu vou ter um somatório De um certo i Em que Eu vou ter Todos os coeficientes Diferentes Mas eu vou ter O mesmo Com o mesmo Vai somar Com coeficientes Que possui Coeficientes multiplicados Por um valor De mesmo grau Então Eu vou ter Então Colocando x em evidência Eu vou ter aqui O somatório De ai Mais bi De x Elevado a i É justamente A soma Ou seja Para eu somar Dois polinômios O grau Desse polinômio Se eu somo Dois polinômios De grau Vai conservar Ou seja O grau Desse polinômio Da soma Vai ser O polinômio De maior grau Então Eu vou ter agora Também o seguinte O produto Né Então Eu vou botar aqui O produto O produto De polinômios O produto De polinômios Vai ser Da seguinte forma Se eu for Multiplicar Termo por termo Aqui Se você fazer Um produto Notado Aqui desse Com esse aqui Eu vou pegar Esse termo Multiplicar Com o primeiro Depois esse Com esse Depois esse Com esse Então O produto De polinômio Ele vai ser Da seguinte forma Vai ser F de x Vezes g de x Que vai ser O somatório De um certo k Ou seja De um valor k De um certo ck De x elevado a k Certo? Em t ck Ele vai ser Ele vai ser O somatório De i Mais j Um certo j Igual a k De Ai E bj Ó Tiago Não é Ou seja Justamente isso Ai bj Significa o seguinte Que na Multiplicação O polinômio Dois polinômios De um determinado grau Se você multiplicar Ele vai Formar um polinômio De grau maior Então É isso aqui Ó O ck Justamente a multiplicação Dos coeficientes Termo por termo Né? Em que Eu vou ter o que? X elevado a k Que vai ser justamente o que? Que é k Vai ser a soma Dos dois graus maiores Dos dois polinômios Que vai surgir um grau K maior Né? Então isso aqui é A definição de produto E soma Né? Agora eu explico Para vocês o seguinte Se Vamos ver Vamos agora Ao polinômio A gente tem o chamado Do grau do polinômio Grau Do polinômio O polinômio Ou seja O grau do polinômio Ele vai Ou seja O grau dele Vai ser O maior I Ou seja Se eu tenho O maior I Certo? Eu tenho um polinômio De f de x De A zero Mais A1 de x Mais A2 de x Ao quadrado Mais E vai até A m de x Elevado a n Então O grau do polinômio É o grau Onde Ou seja É o maior I O maior n O maior valor Ou seja O grau maior Ou seja Se eu tenho aqui Desde que o que? Que o meu Ai Ele seja Diferente de zero Certo? Então se eu tenho aqui x ao quadrado Eu vou ter um polinômio Quando a zero A1 A2 E a n For igual a zero Eu vou ter então Que o F de x Ou seja Que é o meu Polinômio Vai ser Nulo Vai ser o polinômio nulo Ou seja Os meus coeficientes É igual a zero Que eu vou ter os coeficientes Igual a zero Eu vou ter o polinômio Esse polinômio vai ser O polinômio nulo Né? E Ou seja Quando a função O polinômio Ele define Ou seja O polinômio Ele define uma função Polinomial Né? Que a gente viu que A gente viu que O polinômio Ele Os elementos Os coeficientes Ele está De k Em k Se eu substituo Ou seja Um c Em f de c C É Invertindo o polinômio Então Eu vou ter o que? Que f de c Vai ser igual O meu A zero Mais C Né? De a um Mais C ao quadrado De a dois Mais Aí vai C elevado a n De a n Em que Se o meu f de c Aqui Ele for igual A zero Significa Que eu vou ter O seguinte O meu polinômio Ele vai apresentar Raízes Ou zeros Do polinômio Zeros Da função Polinomial Então Eu vou dizer O seguinte Que Se f de c Igual a zero Aqui Eu vou ter Raízes Ou zeros Da função Polinomial Raízes do polinômio Certo? Então gente Visto isso O que que acontece? A gente vê Que pelo teorema De Pelo pequeno teorema De Fermat Que é justamente Isso aqui X Elevado a p Que é congruente A x Módulo P Isso aqui É um polinômio Em que Eu vou ter Raízes Eu tenho Raízes do polinômio Que a gente vai ver Muito sobre Isso Posteriormente A gente vai ter As raízes primitivas Vamos entrar Em raízes primitivas E a gente vai Pelo conceito Do pequeno teorema De Fermat Em que Eu tenho que X elevado a p Menos x Ele vai ser Convoente a zero Módulo p Então Isso aqui Como é uma divisão Isso aqui Como é uma divisão Então A gente sabe o seguinte A gente sabe que Isso aqui Como é uma divisão Então Eu vou ter Que o seguinte Resto zero aqui Eu vou ter que X elevado a p Menos x Ele vai ser igual A um certo Vou chamar aqui Um certo Gama De p E que Se você jogar Para cá Eu vou ter que X elevado a p Menos x Menos gama De p Vai ser igual a zero Então Eu tenho raízes Primitivas Eu tenho raízes Do Polinômio Isso aqui É um Polinômio Então Foi demonstrado aqui Principalmente Pelo teorema De ordem Fermat A gente Conceitua A parte De raízes Primitivas A parte De zeros Do polinômio Ou raízes Do polinômio Né Então Vamos agora Falar agora Vamos entrar com divisões Divisões de polinômios Mas antes de a gente entrar com divisões de polinômios Nós definimos grau de polinômio Vimos que o grau de polinômio Em uma multiplicação Ela Soma Os maiores graus do polinômio A gente aí Vai ter um polinômio de grau maior E Na multiplicação E na soma Você vai somar Grau por grau Ou seja Coeficiente Coeficiente de cada grau Do mesmo grau Que Vai Vai justamente É É Prevalecer O De maior grau Então a gente sabe o seguinte Que a polinômio De definição Que O grau do polinômio De uma soma A gente vai chamar de DEG Vamos agora Botar DEG Com grau De F de x Mais g de x O grau de uma soma De um polinômio Ele vai ser o que? O grau da soma De um polinômio Ele vai ser O grau Ou seja Igual ou não Ele vai ser menor Ou igual O grau máximo Entre f de x E g de x Então o grau Da soma De um polinômio Ele vai ser Menor ou igual Do grau máximo Ele vai ser Menor ou igual Do grau máximo Entre f de x E g de x Então a soma De um polinômio Ele vai ser o que? O grau O maior grau De ele vai ser O grau Dessa soma Vai ser O maior grau Entre f de x E g de x Desses três polinômios E Na multiplicação O grau De uma multiplicação De polinômios Vai ser quem? Como a gente viu Para a gente Estabelecer O grau Da multiplicação De polinômios Vai ser justamente O que? O grau da soma Dos maiores graus Não é isso? Então vai ser Deg de f de x Mais G de x Então Estabelecido que O grau Da soma Ele vai ser Menor igual Ou seja Para estabelecer O grau Vai ser Menor igual Que o grau Máximo Entre f de x E g de x E o grau Do produto Dos polinômios Ele vai ser Justamente Esse grau Ele vai ser A soma Dos maiores graus A soma Dos maiores graus Dos polinômios Certo? A divisão A demonstração Da divisão De polinômios Pelo algoritmo De Euclides Vamos deixar Para a próxima aula Para o vídeo Não ficar muito longo Certo? Então não se esqueça De se inscrever No canal Deixe nos comentários Aqui o que achou Da aula Ok? Não se esqueça De ativar o sininho Das notificações Certo gente? Então próxima aula Ficamos com a demonstração Da preposição De Do algoritmo De Euclides Certo? A divisão de polinômios Então um forte abraço Para vocês Até a próxima aula Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto